Bom, como vocês conseguiram chegar até o final do percurso, eu tenho uma surpresa para a família, tá? Então venham até aqui por favor, Giseline fica aqui, volta, isso, vira aqui. Só que essa primeira surpresa não vai ser dada por mim, a surpresa vai ser dada pela doutora Liliane Opperman, tá bom? Vamos assistir, vamos ver? Olá, Thailine, eu estou te oferecendo um tratamento comigo no consultório, onde a gente vai ver a sua reeducação alimentar, deixar você mais saudável, mais feliz e uma surpresa, o meu dermatólogo que trabalha comigo e cuidou de mim nas últimas gravidezes, o doutor Fernando Freitas também vai cuidar de você. Olá, Thailine, também estou à disposição, disposto a estar te ajudando, complementando o trabalho da doutora Liliane, focando mais a parte externa, partindo dos princípios aí de alterações de flacidez, estrias, cabelos, globalizando todo o seu objetivo. E aí, gostou da surpresa? Obrigada. Obrigada. Gostou também? Gostou. É? Vai levantar mais minha autochima, não é? Porque estava muito para baixo, entendeu? Agora eu vou me sentir mais bonita. A surpresa não é só para você. Gesilene, eu vou dar para você e para um acompanhante que eu espero que seja o seu marido, um final de semana num hotel. Tá? Esse final de semana. Obrigada. E o que vai acontecer? Você não pode telefonar para casa, você não vai ligar para saber se a Maria Laura está viva, certo? Você não vai ligar para saber o que está acontecendo, porque estes dois aqui, que precisam independer, querem ter a vida deles, vão passar o fim de semana em casa, cuidando da filha, certo? Mostrando que vocês são capazes de gerenciar um cotidiano na casa, na filha e na vida de vocês. Combinado? Um por todos, todos por um? Combinado. Muito bem. Daqui para frente vai melhorar bastante coisa, vai melhorar a minha relação com a minha mãe, que ela viu que ela errou bastante e eu vi também que eu estava errando. Ah, o que me surpreendeu foi, tipo, o aprendizado, né? Que eu vi que ela mudou. Ela, tipo, tomou consciência dos pontos errados dela e está procurando melhorar, né? E eu acho que daqui para frente ela tem que andar com as pernas dela e eu estou cortando o cordão. Definitivamente. Mais uma família socorrida. Muito bem. Parabéns, Ana. Obrigada. Agora eu quero ver o resultado, né? Vamos ver como é que foi. Depois de todo esse trabalho, o que será que isso repercutiu na família? Como está a família hoje? Vejam aí. Minha casa mudou tudo, até o ambiente ficou mais leve. Oi, minha princesa! Foi tão bom que eu mudei de serviço, vou trabalhar no que eu gosto, parei de perturbar ela. Agora eu acho que ela deixou eu ver, que ela me prendia muito, né? Agora eu posso falar que agora ele é minha mãe boa. Minha mãe aprendeu bastante com as dicas da Ana de não se meter, deixar a Thailine fazer, falar uma vez só. A Thailine, bem responsável, dando banho na Maria no horário certo, comida, os remédios, tudo mudou bastante. O final de semana, então, foi perfeito. Relax, não lembrei nem que existia a minha casa aqui. Só pensei naquilo que estava acontecendo naquele momento. O tratamento da doutora Liliane e do doutor Fernando, sabe, eles me ajudaram, estão me ajudando bastante, né? A Thailine está sendo uma paciente, uma aluna dedicada a todos os ensinamentos, a tudo que eu combinei, que eu pedi para ela fazer. Ela entendeu que o principal componente desse enredo todo é ela mesma, não apenas o médico, não só o creme, as cápsulas ou o alimento. É ela, a Thailine. Nossa, a Thailine voltou da primeira consulta a outra pessoa. Ela voltou com a autoestima dela mais, sabe, ela é mais de bem com a vida. Vamos fazer cosinha, vamos fazer cosinha, né, menina? Precisa! Eu queria agradecer primeiro a Eliana, né, por ter dado essa oportunidade para a gente, para mim e para a minha mãe. Agradecer a Ana, o trabalho que ela fez com a minha família, esse socorro que ela nos fez, foi maravilhoso. Por ajudar a gente bastante, por aconselhar a gente bastante. Eu me senti em casa, me senti como uma família. Obrigada.